Esse jovem de 26 anos foi preso em flagrante quando saía do cemitério municipal aqui de Curitiba carregado de itens de bronze. A guarda municipal fazia uma ronda de rotina ali no cemitério quando encontrou esse jovem que furtava túmulos ali do cemitério. A guarda municipal, ele disse que furtava esses itens para poder vender e comprar drogas, já que seria viciado. A guarda municipal acabou prendendo esse homem em flagrante, ele foi levado para a delegacia e acabou, claro, sendo preso. Com ele estaria um outro suspeito que conseguiu fugir. De acordo com a guarda municipal, essa não foi a primeira vez que este mesmo jovem foi detido fazendo a mesma coisa no cemitério São Francisco de Curitiba.